Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a JLCPCB. Já pensou em tirar a sua placa de circuito impresso do papel? Acesse jlcpcb.com, primeiro o link aqui na descrição. Faça o seu pedido, sua cotação para placas até 10 unidades por apenas 5 dólares, pedidos processados em até 24 horas, o link está na descrição. Muito simples, no vídeo de hoje você já viu o título, você já viu a thumbnail, vamos ver funcionando o amplificador em Bridge, que projetamos lá no curso de áudio e amplificadores profissionais. Também disponibilizamos esta placa, este layout, estes arquivos Gerber para todos os alunos do curso, vai ser bem interessante. Primeiro confira como fazer o pedido na JLC, é muito rápido, muito fácil, confere aí. Fazer o pedido na JLCPCB é muito simples, você acessa jlcpcb.com, após gerar os seus arquivos Gerber no seu software de preferência, eu sugiro o Proteus, nós temos curso para isso. O link está na descrição para você tirar as suas placas de circuito impresso do papel. Aí você loga aqui facilmente, faz um cadastro simples e clica em Quote Now. Já abre essa janela aqui pedindo para você adicionar o seu arquivo Gerber, então vamos clicar em Add Your Gerber File. Você carrega o seu arquivo e observe a barra de progresso, carregando o Gerber, espere finalizar. Já identificou a placa de circuito impresso e agora é só fazer a encomenda. Você pode verificar aqui em Gerber Viewer para ver se não tem nenhum erro no seu projeto. Seleciona os layers, no caso aqui são dois, ele já identificou as dimensões automaticamente. Eu seleciono a quantidade, espessura 1.6, a cor, que eu posso escolher verde, vermelho, amarelo, azul, branco ou preto. Nesse caso eu vou selecionar azul, clico em Save to Card e aí está tudo pronto para realizar o seu pedido. É rápido, fácil e prático. jlcpcb.com Convido você para fazer a análise do circuito. Agora vamos ver de perto a placa de circuito impresso da JLC-PCB e veja a qualidade deste áudio, muito bacana mesmo. Segura aí! Esse aqui é o circuito amplificador em bridge, que os alunos do curso de áudio e amplificadores profissionais já inclusive aprenderam a projetar circuitos como este aqui. Circuito bem bacana, ele tem uma topologia simples, porém apresenta dois amplificadores em classe AB que funcionam em conjunto a partir de uma inversão de fase, proporcionando maior potência e melhora no rendimento do circuito amplificador com esta topologia em bridge, como veremos logo mais. Ele tem um ajuste aqui de ganho também, para você adequar as diversas sensibilidades. Você pode ligar direto na saída de um celular, de um notebook, de um computador, vou testar com a saída do computador aqui e você pode adequar este ganho para outros dispositivos ou outros circuitos de pré-amplificação. Muito bonita esta máscara amarela da JLC, eu sempre elogio bastante, quando eu faço circuitos assim, amplificadores, eu gosto de utilizá-la. Esse dissipador pode ser maior, certo galera? Eu peguei um dissipador aqui, que estava à mão, para fazer o teste demonstrativo para vocês, mas é interessante ser um pouquinho maior. Quem está lá no curso já sabe, inclusive, calcular exatamente a dimensão dos dissipadores de calor. Então, invista no seu conhecimento. Lembro você que o curso está valendo agora dois osciloscópios. Se você ainda quer concorrer a dois osciloscópios, adquira até no máximo este domingo, certo? Link na descrição, invista aí no curso de áudio e amplificadores. Muito conteúdo e ainda por cima concorre a dois osciloscópios Roden-Schwarz. A JLC sempre capricha, detalhe da placa magnífica para você, o silk perfeito dos componentes, profissionalíssima mesmo, dupla face furos metalizados e fantástica. Muito boa para soldar e tudo mais. A entrada do circuito é aqui, eu sempre utilizo conectores duplos, ó, input e o ground. E aqui a saída o mais e o menos, minha saída em bridge aqui, a output. E a alimentação é mais e menos 15 volts. Aqui está o ground, aqui menos 15, aqui o mais 15 volts. Também três contatos para cada linha de energia. Os brindes da JLC são sempre muito criativos. Esse aqui é um chaveiro aí que é um caneco de chope. Um símbolo ali, JLC PCB, demais. Vou utilizar para o teste este alto-falante aqui. Nós medimos lá no curso e deu 20 e poucos watts o amplificador aqui funcionando em bridge. E eu vou testar com este alto-falante de 8 ohms por 7,5 mesmo, sem caixa de ressonância. Mas eu não vou dar todo o volume, obviamente. Ele vai preservar o alto-falante. Não tem problema nenhum para este teste rápido aqui. Convido vocês a conferirem a qualidade sonora deste simples amplificador aqui. E com uma boa potência já. Lembrando que é 20 e 22 watts reais que obtivemos com este arranjo bem simples. E com uma fonte de tensão relativamente pequena de mais e menos 15 volts. Tudo pronto para o nosso teste de áudio. Estamos alimentando com mais e menos 15 volts o circuito conforme previsto. Conectei o alto-falante aqui no circuito bridge. E o fio está aqui. Utilizei um fio mais longo mesmo, mas não tem problema. O nosso teste aí vai funcionar ok. Eu vou utilizar um alto-falante de 8 ohms por 7,5 watts. Não tem problema em utilizarmos um alto-falante com uma potência inferior a que o amplificador fornece na saída, contanto que respeitemos a questão do volume. Não aumentando demais o volume. Obviamente não haverá nenhum problema ocorrendo com o alto-falante. E é claro que vamos testar com a música de sempre que vocês já estão acostumados aqui no canal. Que é bem interessante. Ela tem aí várias frequências de atuação. Que é o clássico Mumble. Segura aí! Está aí o som, olha que bacana! Então deu um bom resultado esse circuito, como você pode observar. E quem viu o curso de audioamplificadores, os alunos lá já viram nossa aula. Nós avaliamos aí em cerca de 20 watts ou um pouquinho mais esse circuito amplificador em bridge. Então vale a pena se você quiser ver o teste desse circuito com todos os instrumentos de laboratório, os sinais dele com os osciloscópios e sua potência e sua eficiência, tanto em bridge quanto em funcionamento normal. Está aí galera, mais um projeto em parceria com a JLC-PCB. Este foi mais um vídeo em parceria com a JLC-PCB. Não esqueça do like de sempre. Se é novo no canal, se inscreva! Seja bem-vindo! Aqui tem um amplo conteúdo para você entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Me siga em todas as redes sociais também. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem a nossa fanpage no Facebook. Todos os links na descrição. Confira e confira todos os cursos Hotmart em vista no seu conhecimento. Valeu sua audiência, aquele abraço e até a próxima!